Seja bem-vindo ao canal Mozuka! Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois smartwatches. Este é o smartwatch Halo Solar Plus RT3 e este o smartwatch Mibrewatch C2. Eu já gravei o review completo desses modelos, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses smartwatches, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos, o que eu achei de cada um desses smartwatches e vamos ver a diferença entre eles. E se você quiser comprar o smartwatch Mibrewatch C2, eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O smartwatch está custando aproximadamente R$146,00. E se você quiser comprar o smartwatch Halo Solar Plus RT3, eu vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo. Você pode escolher entre essas opções. O smartwatch está custando aproximadamente R$285,00 e o frete é grátis. E olha a diferença dos smartwatches, este é o modelo Halo Solar Plus RT3 e este o modelo Mibrewatch C2. O smartwatch Halo Solar Plus RT3 conta com uma tela de 1.43 polegadas AMOLED. Achei muito bom a resolução da tela deste modelo. Também achei muito bom o brilho da tela do smartwatch. O touch também funciona muito bem. Eu achei bom o material da tela. Também achei o smartwatch confortável no pulso. Se você quiser, você pode trocar a pulseira. Este modelo conta com dois botões. O botão para você destravar e depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão. Ele vai abrir na aba de menu. E também conta com este outro botão que abre direto na aba de esportes. Este smartwatch tem um total de 105 modos de esportes. Ele tem várias opções de modos de esportes. Ele é compatível com o aplicativo Halo Fan. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch. Você pode mudar aqui no botão. É só você girar aqui no botão. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio. E tem mais opções que você pode baixar no aplicativo. Este é o smartwatch Mibro Watch C2. Ele conta com uma tela de 1.69 polegadas. Não é AMOLED, mas eu também achei bom o brilho da tela deste modelo. Não é tão bom em comparação com este modelo. Achei o brilho da tela deste smartwatch melhor. Mas eu também achei bom o brilho da tela deste modelo. Ele tem algumas opções de mostrador de relógio que você pode mudar direto no smartwatch. E mais opções que você pode baixar no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Mibro Fit. Olha os detalhes deste modelo. Eu também achei o smartwatch confortável no pulso. Você também pode trocar a pulseira. E depois que a tela já estiver ligada, você aperta no botão de novo. Ele vai abrir no menu. Ele conta com 20 opções de modos de esportes. Olha os detalhes do menu deste modelo. Ele não tem tantas opções igual ao smartwatch Halo Solar Plus RT3. Aqui em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Eu achei bem legal essa opção deste modelo. E já o smartwatch Halo Solar Plus RT3. Olha os detalhes do menu. Ele também conta com calculadora. Tem controlador de música. Também em alarme, você consegue selecionar o horário do alarme direto no smartwatch. Ele conta com várias e várias opções. E este modelo também conta com alto-falante e microfone. Você consegue utilizar o smartwatch em ligações. É só você conectar no bluetooth do smartphone. Se você quiser saber mais detalhes, veja também o review completo deste modelo. Eu achei muito bom o touch do smartwatch. Funciona bastante rápido. Várias configurações você consegue editar direto no smartwatch. Ele conta com essas três opções de estilo de menu. Que você pode escolher. São essas algumas opções deste modelo. Eu achei o smartwatch bastante completo pelo preço. E esta é a diferença entre eles. Sobre a bateria. Os dois smartwatches você consegue utilizar por aproximadamente sete dias. Depende bastante do uso. O modelo Halo Solar Plus RT3. Conta com IP68 resistente a água. E o modelo MibroWatt C2. Conta com dois ATM resistente a água. São essas algumas diferenças. Dos smartwatches. Olha a diferença entre eles. Eu achei os dois smartwatches confortáveis no pulso. Os dois contam com vários ajustes. Eu achei bom o brilho da tela dos dois modelos. Principalmente do modelo Halo Solar Plus RT3. E esta é a diferença entre eles. Olha. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de frequência cardíaca. Olha a diferença entre eles. E agora eu vou mostrar o teste de oxigênio no sangue. Pronto, terminou. E esta é a diferença entre eles. E na sua opinião, qual desses smartwatches é o melhor custo-benefício? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E se fosse para mim escolher apenas um desses smartwatches, eu escolheria o modelo Halo Solar Plus RT3. Esse smartwatch é mais caro, mas eu achei muito bom custo-benefício deste modelo. Eu achei ele bastante completo. Ele conta com tela AMOLED de grande qualidade. Eu também achei muito bom o brilho da tela deste modelo. Se não for o melhor, este é um dos melhores smartwatches que eu já testei. Achei muito bom o custo-benefício deste modelo. Ele tem várias e várias opções aqui no menu. Ele também conta com várias opções de modos de esportes. Também tem alto-falante e microfone. Eu achei o smartwatch confortável no pulso. Comenta aí o que você achou de cada um desses modelos. Já o smartwatch MibroWat C2, eu também achei um bom custo-benefício. Ele não tem tantas funções, não tem tela AMOLED igual esse smartwatch. Mas eu achei bom o custo-benefício deste modelo. Ele é mais barato. E eu também achei o smartwatch confortável no pulso. Eu achei bom o brilho da tela. Ele tem algumas opções de modos de esportes. E se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses modelos, veja o review completo. Se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo, é só deixar nos comentários. E é este o comparativo entre o smartwatch Halo Solar Plus RT3 e o smartwatch MibroWat C2.